Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Sacola! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Nossa, nossa, será onde ele tá? Vamos procurar eles, eles devem estar por aqui Olha, irmãozinho, vamos brincar por aqui Achei, eles estão aqui, vem, vem, policial Vem, vem, vem Olá pra vocês, tudo bem? Irmãozinho, olha pra trás Oi, policial, o que envolve? Vocês dois estão presos Como assim estamos presos? Por quê? Porque vocês estão presos e ponto Não, 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 eu tô só brincando aqui com meu irmãozinho A gente não tá fazendo nada e a gente não tá preso não Esse irmãozinho vai com a policialzinha, vai Não, 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 não vai não Vai nada, vem, vem, vem pra cá E você, vem comigo, anda Não, eu vou com você nada Vem, vem, irmãozinho, foge, foge delas Vocês estão presos, para de fugir Não, 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 sai pra lá, sai pra lá Vem, irmãozinho, foge delas, foge delas Ai, caramba, não, não, tá, tá De fugir vai ser pior, hein? Tá, tá, mas olha, explica direito Por que que vocês estão presendo a gente? Porque vocês estão presos, já disse Mas, como assim, presos e... Você não diz por que nunca? Porque, porque, porque... É, por causa da policial, bebê E por causa dela, o que que ela tem a ver com isso? Ela achou o seu irmãozinho muito bonito Ah, e aí vai prender ele do nada? Sim, e eu achei você E agora vocês... Na verdade, vocês cometeram foi um crime muito feio Agora vem comigo, vem comigo Ai, ai, viu, tá, tá, vamos, irmãozinho Ai, caraca, tá, onde é que você vai prender a gente? Vem, traz eles, traz eles na prisão, Horace Vem comigo Ai, ai, caramba, era só o que faltava A gente só tava brincando lá no parquinho E aí, você quer prender a gente nessa prisão? Eu não tenho culpa, anda logo, vem comigo Ai, tá bom, tá bom Vem, irmãozinho, vem Ai, a gente não pode fazer nada Vão na frente, vão na frente Lá na última célula onde está o policial, vai Não, não, eu prefiro ficar lá fora, hein, lá fora Vem, irmãozinho, vamos ficar lá fora Ei, volta aqui Não, a gente prefere ficar lá fora, né Mas lá fora vocês vão ficar presos, né Vem logo, vocês estão fugindo da polícia? Não, não, a gente pode ficar aqui, ó Nesse carro de polícia aqui A gente fica preso nele, bem aqui Já tá tranquilo, né, irmãozinho? O carro de polícia? É, olha, tá vendo, a gente pode ficar preso aqui O que você acha? Não acho uma boa ideia Agora vem comigo, vem logo Ai, ai, viu, era o que faltava Tá, vem logo, irmãozinho Não vai ter como a gente escapar dessa Vai, não vai mesmo Agora entra logo na prisão Vai andando, vai andando Na frente, vai, vai Caraca, tá, onde é que é pra ir? Vem policial, bebê Lá pra última cela, vai Pode ir, continua andando Continua andando, vem Qual cela é aqui? Essa, essa Essa daqui, ó Essa daqui, ó Pode entrar, vai Entra logo Vem, irmãozinho, vem, vem A gente não vai poder se livrar dessa Vai logo, bebê, entra Pode ir, irmãozinho Pode ir isso Ai, ai, é porque ele tá com medo Calma, policial Ele tá com medo Ai, ai, ele tá com medo Eu tô ficando nervosa Vai logo, entra logo Vem logo, irmãozinho Ele é só uma criança Calma, policial Deixa eu falar com ele Eu não tenho culpa Irmãozinho, pode ir, pode ir Tá tudo bem, tá tudo bem Ai, ai, o que que foi, irmãozinho? Melhor você ir logo Policial, vem aqui Você precisa me ajudar Não, não Pera, pera, pera Calma, calma Ele vai, ele vai É, né, irmãozinho Você vai, você vai Isso, pode ir, pode ir Isso, entra logo Não, mas eu vou ter que ficar Ficar aqui fora Que eu vou ver uma coisa Claro que não Entra logo Ai, ai, caraca Tá bom Vai, vai Aqui tem uma cama, tá vendo? Vocês podem se dividir aí Tá vendo? Tá bom, tá bom Isso E você vai ficar aqui dentro Com a gente também? Não Vou fechar vocês aí agora Não, não Deixa a gente sair daqui Não, deixa a gente sair daqui Não, não Não posso Ai, ai, caraca Tá, mas explica logo Vocês já podem ficar aí Não, não, não Ai, ai, ô, irmãozinho Olha o que ela fez Eles estão presos E eles são tão bonitos, né Isso, isso Eles são muito bonitos Olha o que elas estão falando Que a gente é bonito O que? Que barulho é esse? É um barulho de surdo Olha, ele já tá na hora Vamos lá nele Vamos falar com eles Oi Oi, oi, oi O que foi, policial? Tudo bem, como tá aí? Aqui Aqui tem um problema aqui, policial A gente não tá conseguindo fazer O número dois aqui Porque a descarga tá com problema Vem aqui pra você consertar Pera aí, vou dar uma olhadinha Só um minuto Tá bom, tá bom, tá bom Isso Ai, ai, caramba Olha, olha lá Tá com problema lá Vai, vai, fecha Vai, fecha Tá vendo? Tá com problema aí Não dá pra fazer o número dois O que houve? Vai lá olhar, vai lá olhar Não, não, pera, pera Vai lá olhar pra ver se tem problema Irmãozinho, eu prendi ela aqui com a gente Na mesma cela Eu acho que não tem problema nenhum, viu? Agora a gente vai ter que fazer algo pra deixar ela sair daqui Oi, oi, o que foi? Não tem problema? Não, não tem problema Acho que vocês estão enganados Agora deixa eu... O que que houve? A gente te prendeu aqui Agora você vai ficar preso aqui com a gente Você esqueceu que eu tenho uma chave? Mas essas chaves não funcionam Porque elas são as chaves que funcionam só pelo lado de fora E pelo lado de dentro não funcionam Policial bebê, abre a porta Não, não, não Ela não tem a chave É só o gerente aqui E o gerente sou eu Ih, você é o prisioneiro Não tem nada de gerente não Não, não, não Sai pra lá, sai pra lá Pera, pera Mas, policial, eu queria te perguntar uma coisa Eu ouvi você falando com a bebê policial Que a gente é muito bonito Na verdade é a policial bebê que gostou do seu irmão Ela achou ele bem bonito Mas eu ouvi você falando que eu também sou bonito É, dá pro gasto, dá pro gasto Dá pro gasto? E por que que você falou daquele jeito? Abre aqui, eu preciso sair daqui Não, não, não Ninguém vai abrir Eu já avisei Ninguém vai abrir Mas eu preciso sair daqui o mais rápido possível Vocês estão brincando comigo? Não, você não pode sair daqui Essa criança só fica olhando Esse bebezinho Eu quero sair daqui Não, não, não Tem como sair daqui Você prendeu a gente aqui Agora você vai ficar com a gente É o mínimo que você merece Ah, o mínimo que eu mereço Então qual é o máximo? O máximo Não sei Mas você vai ficar preso aqui com a gente E olha Já que você vai ficar preso pra sempre aqui com a gente Eu vou olhar você e deitar E olha Já que você achou a gente bonito Você vai poder ficar olhando pra nossa cara Eu vou é dormir É bom que eu descanso aqui Isso, vai dormir Vai dormir Ai, ai, irmãozinho Olha, ela ficou presa lá E ela disse que achou a gente bonito, né? Isso é muito estranho Ai, ai Ela tá roncando Nossa, olha como ela ronca Ela dorme muito Ai, ai, caramba Nossa Ai, eu tô com muito sono Ela tá falando sozinha dormindo Tá vendo, irmãozinho? Ai, o que foi, irmãozinho? Você também achou a policial A bebê policial bonita? O quê? E você queria que ela te desse alguns beijos? Ah, mas ela nem sabe disso, irmãozinho E eu ouvi aquela policial Ele falando também Que me achou bonito Imagina se elas resolvem beijar a gente Aqui dentro da cela Ai, ai, caramba Tá bom, tá bom Ai, já tô bem Já tô descansada Já tá tudo bem Oi, oi O que foi, policial? O que houve? Agora sim, eu vou poder sair daqui Não vai, não Oi, bebê Como você abriu? Oi Você conseguiu abrir a porta? Obrigada, obrigada Ai, ela conseguiu Ai, alguém trouxe as chaves Ai, então a gente pode sair, né? Vamos aproveitar e sair Isso, não, não Ai, ai Ô, policial Agora você precisa fazer aquilo, bebê Ô, policial Isso, aquilo que você queria Aquilo, aquilo Ai, ai Elas nos prenderam aqui, bebê Olá A gente vai levar pra vocês alguns lanches Só um minuto, tá bom? Levar lanches? Tá, tá, tá bom Tá bom, mas que tipos de lanches? Tá, tá, tá bom É, lanches doces Vocês gostam de lanches doces? Sim Olha, elas vão trazer lanches pra gente, bebê e Rafael Olha Um minuto, eu já volto Tá bom, tá bom Ai, ai Meu irmãozinho Pronto Cadê eu, cadê os lanches? Estão aqui O quê? Não Não, não, não Sai, sai Ai, caramba, o quê? Ô, bebê e Rafael Elas tão beijando a gente Não, não Sai, sai Sai pra lá Para de beijar Não, a bebê tá beijando o bebê Rafael Não, sai pra lá Sai pra lá Sai, sai daqui Não Ai, já não acredito Volta aqui Volta aqui Volta aqui Você não tem por onde sair Eu vou te beijar na cela Claro que tem Não, não Eu não quero ficar aqui nessa cela Não, não Eu aprendi só pra te beijar O quê? Não acredito Não acredito Você Pera, 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 policial Calma, vamos conversar Pera Ai, ai, eu cansei Olha, quer dizer então que isso foi um plano de você e da policial bebê pra encher Eu e o bebê Rafael de beijos Exatamente E o crime de vocês foi esse Não beijar a gente Ai, não, 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 não Sai Sai pra lá Sai, sai Olha, o policial Tá, tá Então pera Já sei, já sei Olha Se vocês deixarem eu e o bebê Rafael sair daqui A gente beija vocês muito Mas é verdade? É claro que é verdade Você acha que a gente ia mentir com isso? Mas eu já tô te beijando Não, 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 não Assim não, não Sai pra lá Não, não, não é assim É beijar mesmo Não assim Tá bom Então eu vou abrir aqui E a gente pode sair Vamos lá Isso, vamos lá Vamos lá, irmãozinho Vamos, vamos Isso, vai, vai pra lá Vai pra lá Aí a gente beija vocês lá Isso, vamos Vamos escapar Vamos escapar Vamos, bebê Rafael Vamos, irmãozinho Isso, vamos Agora vamos beijar vocês lá fora Porque tem que ser Lá fora? É, escondido Não pode ser na frente do policial, né Vem, vem Tá bom, então vamos Isso, agora É bem aqui fora Vem, irmãozinho Vem, bebê Rafael Olha Agora É só a gente fazer Pode, bebê Rafael Fogem Vamos embora Corre E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma